O que eu gostaria de falar, gente, eu converso com muitos casais, mulheres, 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 homens, e então eu gosto de trazer aquilo que eu tenho por experiência própria e aquilo que eu ouço de outras pessoas. Eu vejo muitos homens reclamando da sua mulher, que ela está sempre com dor de cabeça, está sempre cansada. Então, e esse cansaço, essa dor de cabeça, se todo dia nós estamos dispostas, isso não existe. Eu acho que isso, gente, vem muito do que eu considero assim, o sexo começa pela manhã, pela maneira que você trata a sua mulher. Se você, de manhã, cumprimentou ela com um bom dia legal, não precisa ficar muito, não, sabe? Foi bacana, foi, pelo menos o básico, você já está preparando essa mulher para o dia todo. Ela está pronta para você. E, vocês vão ficar horas e horas sem se ver, ela vai trabalhar, você vai trabalhar ou vão estudar. Eu não sei, assim, qual a atividade de cada um. E, durante essas horas que vocês não estão juntos, dá-se o tempo para cada um cuidar dos seus afazeres, seja domésticos, seja do trabalho. E, quando se encontram, por que não, no momento da sua intimidade, começar por um beijo na boca, um beijo no pescoço, sabe? Aquele beijinho na nuca, uma carícia, mãos que descem e sobem e que tocam as partes mais erógenas da sua parceira, seja o clitóris, seja os seios, seja o pescoço, seja as coxas, seja onde for. Por que não, uma massagem com aquele olhinho que você tenha aguardado, pode ser o óleo paixão, pode ser o óleo mais caro, pode ser o trifásico, o bifásico, pode ser um creme corporal ou até mesmo, por que não, a boca? Eu estou aqui com uma revista onde diz o seguinte Aqui diz, eu até marquei a página Uma revista de posições e tudo mais E aqui diz que a boca, na verdade, é um dos órgãos mais eróticos que possuímos Porque uma língua e uma boca, gente, pode fazer milagres Todo mundo tem boca Eu posso ter um problema de língua, de fala Posso ter qualquer problema, mas eu tenho boca, você tem boca Todos temos boca E a boca, ela pode ser usada de várias formas Para elogiar, para beijar, para acariciar Para, de repente, você falar mesmo, sabe? Eu ouvi de casais, porque eu tenho vindo conversando com muitas pessoas a respeito E eu ouvi de casais, tipo assim A mulher reclama porque ela foi lá, colocou uma lingerie e ele não notou Às vezes nem que ele não notou, ele só não falou E o que que acontece? Não custa um elogio Olha, eu achei linda essa lingerie Poxa, que perfume delicioso você está usando hoje São pequenos detalhes que conduzem uma mulher A ficar excitada, a chegar à entrega Porque, de repente, ela reclama que está com dor de cabeça Ou que está cansada Mas não é realmente isso, gente Ela está cansada, sim Da sua atitude Sabe? É lógico que eu quero deixar bem claro aqui para as mulheres Que eu não estou fazendo esse vídeo para defender mulher nenhuma Esse vídeo também é para chamar a sua atenção, mulher Você precisa parar com esse nhen-nhen-nhen De que você está cansada, você não pode Você é isso, você é aquilo Você pode, sim A partir do momento que você se entrega às carícias Naturalmente o desejo vem Sabe? Esquece os problemas Esquece como foi o dia E se entrega àquele momento Quase da mesma forma Vou fazer aqui uma comparação Se você está assistindo a novela das nove O Félix é engraçado A Pilar está lá brigando Tem que estar acontecendo um monte de coisas Você se entrega para aquele momento Você quer ver a próxima cena E assim é o sexo Você se entrega de cabeça naquele momento Esqueça os outros detalhes O resto não faz parte naquele momento Então a partir do momento que você se entrega Fica mais fácil Fica mais prazeroso E você também precisa ser cuidadosa Caprichosa com você Estar limpa Estar perfumada Estar atenta Isso é muito importante E você, homem Que está aí assistindo O meu conselho é o seguinte Seja mais carinhoso Mais atencioso Preste atenção nos detalhes Mulher gosta de ouvir elogios Você não precisa ficar o tempo todo Paparicando Elogiando Não é isso Porque de repente Não é muito da natureza do homem O homem é muito O que ele vê Ele é muito visão E aí eu tenho visto Casais E os homens falam Ah, basta que ela esteja nua Será que basta que ela esteja nua? Já parou pra pensar? De repente Pra você basta Mas pra ela não Então ela bota aquela lingerie linda Usa um perfume maravilhoso E não ouve um elogio Isso é muito Ai, pra nós mulheres Seria humilhante Vamos Vou usar essa palavra Toda mulher quer ouvir um elogio Se ela se arrumou Se ela se produziu pra você Por que não? Você só dizer que ela está bonita Ai, que cheiro bom É, sabe? Uma coisa simples Você vai transformar essa mulher Num vulcão Ela vai estar ali Pronta pra você E você Naturalmente Como o homem é visão Já vai estar pronto pra ela Então, gente Olha A primeira dica O carinho O elogio A massagem São pequenas dicas A boca que pode ser usada De uma maneira O toque Isso complementa A partir daí É com vocês Vocês que sabem Depois de tudo isso Cada um se libera E se solta E se entrega E aí vão saber Como prosseguir Eu gostaria De deixar aqui 20 perguntas Que estão nessa revista Que eu vou ler Assim Com uma certa rapidez E também É Vou ver Se eu concordo Com as respostas Porque eu não li Tá? Então eu vou dar A minha opinião Pela experiência Que tenho Pela experiência Que ouço Das outras pessoas E vocês também Podem deixar Na caixinha De comentários O que vocês Pensam Das perguntas O que vocês Acham Desse assunto E assim por diante A primeira pergunta É A pessoa Alguém Aqui não tem nome Alguém pergunta Tenho 32 anos E às vezes Me masturbo Isso é normal? E aqui diz Que é uma prática Sexual Normal Como qualquer outra E que ensina O próprio corpo E muitas vezes Nos faz atingir Um prazer intenso Então não existe Idade certa Para a masturbação Concordo plenamente Segunda pergunta Na cama Ele não fala nunca Isso quer dizer Que ele não me ama? A resposta Não Existem homens Introvertidos De poucas palavras Que não tem o costume De expressar Suas emoções E outro No dia a dia E muito menos Na intimidade E também Para algumas pessoas O ato de falar Durante a relação Pode se transformar Em algo Cansativo Que já estão Totalmente Concentrados No contato físico É sim Realmente Não quer dizer Que ele não Te ama De repente Ele não consegue Se expressar Falando Mas Homens Aí fica a dica Você não consegue Se expressar Falando Então se expressa Com carícias Tem que haver Alguma forma De mostrar Para essa mulher Que você deseja Muito ela Que você não está ali Só para se satisfazer E sim também Para a satisfação dela A terceira pergunta Me excita Ao ver cenas E resolver cenas eróticas Na televisão Posso conversar Sobre isso Com meu marido Eu vou dar A minha própria Resposta Eu acredito Que sim Quando você se torna Aqui no caso Perguntou Marido Marido e mulher Se tornam o que? Uma só pessoa Não é mesmo? Por que não comentar Com o seu marido? Você vai comentar Com quem? Com o vizinho? Não Comentar com ele Através até Do seu comentário Você vai estar Falando Entre aspas Aquilo que você Também gostaria De fazer De repente Aquilo que você Viu na TV É a fantasia Que você gostaria De realizar Com ele Então de repente Você está Meio tímida Não quer como falar Mas aí você Viu na TV E comentou com ele Tenho certeza Que ele vai entender Que é uma dica A quarta Quais as zonas Erógenas do homem? Os pontos mais quentes São os genitais A virilha E a região Entre os genitais E o ânus Também pode ser As orelhas O pescoço O peito A espinha dorsal O pulso A palma da mão E os pés São os lugares Mais sensíveis A beijos Carícias E ao roçar Aqui Vocês puderam observar Que tem a resposta Entre Peraí Eu quero falar De maneira correta Entre os genitais E o ânus Entre os genitais E o ânus Existe um Existe um carocinho Um músculo Eu não sei o que é aquilo Se você pressionar Aquele lugar Com o dedo Você causa Um prazer enorme Ao seu parceiro Então É uma dica É verdade Que um casal Bem afinado Bem trozado Pode conseguir Chegar ao orgasmo Ao mesmo tempo Sim Pode chegar Ao mesmo tempo Mas não Por ter afinidades Do dia a dia Pode acontecer De chegarem ao orgasmo Ao mesmo tempo Na cama Meu prazer é ser Completamente dominada É um comportamento infantil? Não É uma fantasia É um jogo É uma prática Entende? Não tem nada a ver Com ser infantil De repente Existem mulheres Que gostam de dominar Homem que gosta De dominar E as pessoas Que gostam De ser dominadas O tamanho do pênis Influi na satisfação Da mulher? Não Se ela tiver Um carinho O suficiente O tamanho Vai ser o de menos Porque mulher Gente É movida a carinho Você De repente Tem um pênis Enorme Você não precisa Nem traduzir Você acariciou A sua esposa Sua namorada Sua parceira Sei lá É Naturalmente A mulher Já tem um certo prazer Mulher é movida A carícia E não A penetração O orgasmo vaginal Ou do clitóris Qual é melhor? O melhor É aquele que for bom Pra você De repente Pra mim É de uma forma Pra você É de outra E pra uma outra Companheira É de outra Quando faço amor Fantasio Coisas Um pouco violentas E às vezes estranhas Isso é grave? Não Não é grave Quando você está Fazendo amor Você pode fantasiar O que você quiser Você pode fantasiar A coisa mais louca Do mundo É fantasia O nome já diz Fantasiar Por que no verão Somos mais facilmente Excitáveis? Aí a resposta Daqui Da revista É a seguinte Nos meses quentes Setembro Abril É mais comum Que as pessoas Estarem na rua Praticarem esportes E consequentemente Vessem roupas mais curtas Deixando certas partes Do corpo à mostra Fazendo assim Que o desejo Aumente Nessa época É errado Ou não Fingir um orgasmo A minha resposta A mulher normalmente Ela consegue fingir Porque ela quer agradar o homem Só que Fingir sempre Não é legal Aliás Na minha opinião Fingir nunca Ou você sente Ou você não sente Mas Se de repente Você está extremamente Cansado Já está acontecendo Com a sua vida Você quer fingir Uma vez Ou outra Né Até se encaixa Faz algum tempo Essa é uma outra pergunta Gente A décima terceira Faz algum tempo Que eu venho sonhando Com certa frequência Que estou fazendo amor Com outra mulher O que isso significa Gente Isso significa É Não quer dizer Que você é lésbica Nada disso De repente Você tem Dentro de si Uma fantasia E você coloca Ela de alguma Alguma forma É No sonho Mas isso não quer dizer Que você é lésbica Porque Se você fosse lésbica Durante o dia Você continuaria Com esses pensamentos Você procuraria Uma mulher Você não só sonharia Sabe Chegaria um momento Da sua vida Que você teria coragem E iria procurar Uma mulher Tá Existem exercícios físicos Que ajudam a mulher A ter orgasmos Mais intensos São exercícios chamados Que são exercícios Que reforçam A musculatura Da vagina Um assim Que eu conheço Que pode ser feito Umas três vezes por semana Você agacha E tenta Sabe Contrair E relaxar O músculo vaginal Que é a famosa Mordidinha Que alguns homens Faam Isso pode ajudar No seu orgasmo Por que o meu companheiro Com quem tem Uma vida sexual Excelente Se masturba Frequentemente Será que eu não Consigo satisfazê-lo? Aqui a resposta diz Após o casamento Segundo pesquisas Cerca de 70% Dos homens E 60% Das mulheres Masturbam-se Para consolar-se Para descarregar As tensões Seja porque o companheiro Não está presente Naquele momento Ou por viver sozinho Não é o caso Por isso De se sentir mal Provavelmente O seu companheiro É uma pessoa Que precise mais De você De que você De uma válvula de escape Então não é que ele Não gosta de você Você não está Dando o prazer Que ele precisa Simplesmente Ele usa isso Como uma válvula de escape E só Então você se faz de morta Deixa pra lá E continua sua vida Sou casada Há 13 anos Com meu marido As coisas vão bem Mas só fazemos amor Uma vez por mês Isso quer dizer Que estamos nos afastando Um do outro Depende Se os dois concordam Que uma vez por mês Está bom Está tudo bem Mas se um de vocês Está incomodado Com essa situação As coisas não vão bem E precisam sentar-se E conversar a respeito E aí encaixar as coisas De uma outra forma Por que fico mais excitada Quando estou menstruada? É assim É como se naquele período Você tivesse certeza Que não vai engravidar De repente você nem vai fazer sexo Mas você se sente Mais à vontade Para isso E se for o caso Se vocês dois concordam Faça Por que Por que com um homem Não me dá vontade De fazer certas coisas E com outros sim Eu acho Eu Que por que De repente Um É muito carinhoso Realiza sua fantasia Te excita Sabe como te excitar E o outro De repente É aquele que eu já disse Ele só pensa nele Ele chega lá Faz a penetração Tem a ejaculação E pra ele tá bom Então por isso O primeiro te excita mais É Gosto Quase sempre De fazer amor Com homens Que sofrem de ejaculação precoce Será que estou errada? Não Você tem simplesmente Um comportamento Possessivo Você quer ser A dominadora Tipo Eu consegui fazer Ele sentir prazer Primeiro É isso Existem mulheres Assim Como existem mulheres Que preferem O oposto E vamos pra última Pergunta Que é A pílula Pode provocar A diminuição Do desejo Olha gente Muitas pessoas Dizem que sim Mas eu acho Assim Acho não Tenho praticamente Certeza A diminuição De desejo Vem Quando Você realmente Não tem desejo Por aquela pessoa Não tem a ver Com a pílula Tem a ver Com você Tem a ver Com quem Você está Isso pode causar A diminuição De desejo Então gente Encerrando esse vídeo Fica por aqui Essa dica Não esqueçam Da boca Que todos nós Temos boca Não esqueça Do beijo Na boca Das carícias E aí sim Vai ficar legal E espero assim Que vocês Têm experiências legais Se quiserem Até me relatar Depois eu coloco Num vídeo Sem citar nomes Mandem para o meu e-mail Sabe Eu vou ter muito prazer Em contar essa história E Com nomes fictícios Ou até mesmo Sem nenhum nome Tá bom Espero que as dicas Sejam válidas Né E se houver Alguma pergunta Se quiserem Deixar aqui embaixo Nos comentários Ou Me mandar por e-mail Aquelas que são mais É É Introvertidas Não querem se expor Mandem por e-mail Eu terei muito prazer Em responder Um beijo Gente Fiquem com Deus Espero que as dicas Sejam válidas E que vocês Tenham Uma noite Maricidade 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 Maricidade